Voltando aos velhos tempos, hein gente? Pessoal, me perdoem a qualidade do áudio, eu não estou no meu environment padrão, tá certo? Não tô com o meu setup, eu tô gravando no antigo cenário do All Blue, inclusive, porque eu tô viajando, visitando minha mãe aqui em Recife, tô olhando pra lá, não sei onde tá o foco da câmera, o olho é ali. Mas bom, a gente vai ler esse apoteótico capítulo 1109, que o Oda me fez o favor de mandar no meio da minha viagem, eu tô muito ansioso, eu confesso, só vi o título antes, Obstrução, e geralmente a gente debate sobre o que é que o título vai dar a entender do capítulo, eu não tenho ideia, vem pro Apoia-se, que eu não sei se esse vídeo tá saindo depois, eu acho que só vai sair depois, mas bom, os vídeos só saem uma semana depois, quando eu tô viajando, até mais semanas depois, então vem que é só R$5,00 por mês, tá bom? Tô nervoso aqui com o capítulo, gente. R$5,00 por mês e você tem acesso a todo o conteúdo em pé de igualdade com quem paga R$10, R$50, R$100, tá massa? E aí, diante das suas possibilidades e consciência em relação à minha força de trabalho, você manda o valor que você pode, beleza? E aí, nesse momento que a gente tá precisando de uma plataforma de financiamento coletivo, por conta dessa minha escolha de um conteúdo mais intimista, aí a gente democratiza da melhor maneira possível, cinco anos por mês, tá bom? Vamos lá, tô no notebook de Isadora, minha esposa, gente, meu Deus do céu, vamos lá. Capítulo 1109, Obstrução. Caralho. Me falaram no grupo que era o início de uma nova história de capa. História de capa número 26, uma submessa ilha de Onigashima. Mas Onigashima não tinha caído em Udon? Né? Aquela região lá, perto da capital das flores? Será que a galera jogou ela pro mar? Mas se jogou pro mar, foi além de Uano? E como é que tem essas construções lá? Caralho, gente, será que isso é o passado? Gente, isso é o passado. Será? O Ono, meu Deus do céu, não sei o que pensar. Tem uma rachura lá em cima como se fosse o vulcãozão de Uano, mas isso não quer dizer que tá submerso, né? É, pode ser só a extensão do vulcão que tá debaixo da água. Caralho, velho. Mas e aí, o que é isso, pô? Imagina coleção de capa de Kaido e Big Man. Caralho, que demais, pô! Ou então, da Pluton, sei lá, gente. Você já para aqui nessa página, vamos lá, dar continuidade. Meu Deus, uma mensagem para o mundo. Não, Estela. Se começar a falar assim, de repente... Ah, é o Chaka. E daí, Chaka? O outro lado também deve se preparar pra ouvir, não é? Ah, não. É o Chaka que tá falando aqui. É difícil. Se alguém encontrar essa informação, ela se espalhará por todo o mundo no dia seguinte. Caramba, os batimentos dele que pararam, né? E o Chaka censurando. Pô, Chaka, deixa eu ver e falar. Você realmente acha isso? Se alguém manipular as informações, certamente. Então, o que faremos? É, não dá pra saber quem tá falando aqui, né? Nesses balões. Exatamente pra fatores de dublagem, né? De onde está vindo essa transmissão? Está em todos os dedemuches dos navios. Carai, o Vegapunk hackeou o mundo, velho. Meu Deus. Poderíamos usar o canal de comunicações de todas as bases da marinha ao redor do mundo. Cortem a comunicação! Não dá pra cortá-la. E forçar a transmissão em sua máxima potência. Ele ainda deu ideia. Olha o Luffy todo fofinho segurando o Saturno e o Kizaru ainda, velho. A recepção de áudio é possível através do dendemushi tradicional. Mas quando se trata de preparar o dendemushi de projeção, o tempo necessário varia de lugar para lugar. Aproximadamente uma hora. Putz, será que vai chegar no mundo todo mesmo? O que você pretende dizer, Vegapunk? Então ele tem consciência. Que a gente estava debatendo que o Saturno, quando estava assumindo essa forma, não tinha consciência. Ele ficou treslocado, mas não. É o Vegapunk, não é? Olha aí, ó. Uma hora? É, porque o Chaka que falou anteriormente, aproximadamente uma hora, né? Até fica difícil saber agora, no calor do momento, quem está falando com quem. Mas vai vir a análise aí, hein, gente? É... De onde está sendo transmitido e por que agora? Podemos enfrentar interferências daqueles que não estão satisfeitos com essa transmissão. É, o Chaka que falou agora, ó. Entendo. Então, o tempo que daremos para que se preparem é de... Olha os gigantes, véi. Aaaaaah! Caralho! Dez minutos! Vegapunk! Essa é a sua voz, não é? O Sanji segurando ele sem vida. Pô, véi. Ei! Mundo! Escute! Caralho, o Saturno, ó. Tá sendo esmagado aqui, véi. Terra Sagrada de Margeoise. Não é flashback, né? A página não ficou nem cinza nem preta. Ei, Saturno, o que aconteceu com Vegapunk? Que transmissão é essa? Rápido, o que está acontecendo? Caralho, os Gurusei vão ficar... Caralho, véi. Olha o que o Oda faz. Ele não mostra o negócio. Que... Oxi. Eles estão se comunicando telepaticamente com Saturno. Kizaru o matou. Deveria estar morto. Assim acredito pelo que ouvi. Ele usou a própria morte como gatilho para ativar a mensagem? Provavelmente. Não temos como saber o que ele vai dizer. Se ao menos houvessemos a fonte do sinal... Não consigo pensar em outro lugar além da Laboface em Egghead. Que está sendo protegida dentro da barreira. Meu Deus, eu não acredito nessa transmissão. O que faremos com os nove minutos restantes? Nove minutos e meio. Poderíamos inventar algo. Tem tanta coisa a se fazer. Que tal bebermos um café? Oda! Meu Deus! Novo mundo dress rosa. Não esperava ouvir isso. O doutor Vegapunk está tentando transmitir algo para o mundo inteiro. Traga um dedemuche de projeção. Ajustem a tela. Se apressem, pois só temos dez minutos. Eita, que legal. Pamela Nami, né? Mas olha os tontatas. Esse é o doutor que o Luffy Land fez de refém? O que está acontecendo? Léo, não acredite nas notícias que pintam Lucy como vilão. Calculei a probabilidade de interferência na transmissão. Temos imagem. Esse é o Vegapunk. Este Blue Vila Fuxa. O quê? Parece ser outra notícia do Luffy aprontando. Dendemuche de projeção? Quem dera ter um desse na vila. Não é prefeito. E quem vai comprar? Criá-los não fica de graça. Só o som já está bom. Hum, parece que a criação, né? Tipo, criar gado. A criação dos dendemuches tem um custo aí, né? Que interessante. E acho que também forjar, né? Será que o animalzinho já nasce com essas capacidades? Tem que fazer... Seria legal, né? Ver a maneira de... Da confecção de um dendemuche, né? Caramba, gente. Grande rota. Walter 7. Acorda! É grave! Hum... Alice, prepare os telões imediatamente. Sim, presidente. Transmitiremos na sala ao lado. Também coloquei telões em cada doca dos estaleiros. Apesar de estar de noite, é muito importante que todos vejam. Também dei instruções para que todos os moradores assistam dentro de dez minutos. Algo mais? Secretária do Iceberg, Alice. E ela já apareceu em coleção de capa, né? Jornal Econômico Mundial. Essa fofoca tu não vai dar. Esse furo não é teu, Morgans. O que é isso? Esse vídeo está sendo transmitido através da Marinha sem permissão? Onde Luffy, Sam e os outros estão? Sou idiota! Olhe bem o relógio ali atrás. Não é o atual horário de Egghead. É uma gravação que fizeram no passado. Agora mesmo o local está sob ataque de um Buster Call. Tudo deveria estar em um mar de fogo? O West Blue. E o Vegapunk? Na transmissão! Muito bom esse erro aqui, velho. Que não é erro, né? Eles falaram, né? Para dar um tempo para a galera, né? Para todo mundo poder ligar a transmissão, né? Total. Então ele está enrolando de propósito, né? Aquele é o verdadeiro Dr. Vegapunk. Eu vi dizer que ele é a pessoa mais inteligente desse mundo. North Blue. É o homem que iluminou o mundo. South Blue, o que tanto quer contar o mundo, deve ser a maior invenção do século. Ou não, né? Caramba, reino camabaca! Leva 10 minutos para fazer o café! E por acaso podemos beber? A probabilidade de interferência na mensagem é extremamente baixa, não é? E Van Cove? O que está planejando fazer, Vegapunk, Tchaburo? Mas antes disso, como você cortou sua cabeça? Esse é o Dr. Vegapunk que deveria ter sido sequestrado? Então, realmente vai transmitir algo assim no meio do incidente? Eu vou morrer em breve. Fazendo a voz do Chaka, né? Porque é ele que falou sobre a morte de Vegapunk com o Dragon. E o Dragon só poucas ideias ali, só esperando. Egghead. Mesmo eu te batendo tanto, você não sentiu nada? Olha os olhos do Kizaru, ele mandou laser pelos olhos, velho. E ainda veio a pata, né? Total, o Lúcio estava pegando pela cabeça, o Saturno mandando aquele chicote. Vocês não poderão sair daqui até que meus companheiros possam fugir. Eu juro que não os deixarei escapar. Gomu, Gomu! Eita, ele está dando Gomu, Gomu com os dois nas mãos. Caralho! Velho! Cacimbal! Caralho, velho! O Luffy virou uma bateria! É um... Memão, isso é sangue? Ele achatou os dois! Que nem desenho animado, velho! E caralho, virou massa de pizza! Não vou deixar que se recuperem antes que isso aconteça. Voem pra longe daqui! Bola! Algo foi lançado! Caralho, gente, olha o que o Luffy fez. Voltando. Porque eles querem voltar. E o Saturno voltando como uma serra, né? Quê? Por que ele não sofre danos, não importa o que faça? Linha de diálogo importante pra parâmetros de poder. Vamos falar na análise. Kizaru-san! O que aconteceu? Você tá bem? Almirante! Caralho! Não há tempo, Saturno. Não podemos deixar que o Vegapunk fale. É os outros Gorocês se comunicando telepaticamente, né? Caralho, então eles são olhos e ouvidos também do Gorocê que tá ali, né? E aí, será que eles não viram a parada de Katarina Devon? Acho que não. Acho que é só transmimento de pensação. Ah, que perigo! E pra você ver, né? Será que o Kizaru, que a gente tá falando muito disso, tá fazendo corpo mole? Poderia ter voltado que nem o Saturno e voltou? Vejam bem, é o nosso navio. Será que o Vegapunk e os outros estão bem? Vou invocá-los. Caralho! Os outros Gorocês? De acordo. Caralho! O Haki, Haki, um trovão gigante. Aquilo são relâmpagos negros? Caralho! O que que é isso? Isso é igual quando o Velho Aranha apareceu. As estrelas se reúnem. Eu não tô acreditando, gente, que não deu o recado. Não tem capítulo semana que vem. E o Saturno invocou os outros Gorocês. Um, dois, três, quatro. E parece ter algo ali atrás do Saturn. Parece ter algo ali atrás do Saturn. Será que é o Wynn? Velho! Véi! E essa galera, a gente teorizou que Saturno, Kizaru, Booster Call, ia todo mundo tentar achar a fonte de transmissão e meter bombaço. Agora vão ser os cinco Gorocês que vão atrás disso, velho. Caralho, gente. Eu não acredito. Eu não acredito. Essa análise só vai chegar dia 15, 16, 17, quando eu voltar junto com a do 1110. E aí eu vou estar ao vivaço! Pra fazer a live lendo o 1110, que finalmente deve ter a revelação, né? O Oda enganou a gente direitinho, hein, velho? Gente, desculpa essa situação aqui. Tá bom, tá com a qualidade, acredito que principalmente de áudio, um pouquinho mais baixa. Mas aí pelo menos deu pra matar a saudade do cenário antigo do All Blue, né? Ô, Bluzetes! Pegou, fofinho, que eu gostei! Valeu, produção! Gente, um beijo, viu? Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!